Levanta a cena, vamos pro fronte, guerreiro, cabeça erguida Que essa batalha apenas começou a enfrente o medo É segurança, seguida em frente, que a nossa gente não desistiu Nem se entregou, não avançar, é recuar Então preparem as armas, porque nós vamos invadir o lugar Sabedoria, inteligência, conhecimento é um pesadelo De quem quer nos enganar, ninguém vai recuar Estamos prontos pro combate, o medo é fé, no contrário você tem fé Não há motivos pra ter medo, nem nada, nem ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Ninguém vai recuar, estamos prontos pro combate, o medo é fé, no contrário você tem fé Não há motivos pra ter medo, nem nada, nem ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Levanta a cena, vamos pro fronte, guerreiro, cabeça erguida Que essa batalha apenas começou a enfrente o medo E a segurança, seguida em frente, que a nossa gente não desistiu Nem se entregou, não avançar, é recuar Então preparem as armas, porque nós vamos invadir o lugar Sabedoria, inteligência, conhecimento é um pesadelo De quem quer nos enganar, ninguém vai recuar Estamos prontos pro combate, o medo é fé, no contrário você tem fé